Galera, olha só, uma nova X-Besta foi criada E eu tô bem curioso pra ver como ela tá funcionando, rapaziada Tô aqui na TV Royale, ó Se você olhar, eu tô naquela parte onde eu mostro os jogadores no Top Global E descendo um pouco mais aqui, mano Eu percebi que tem duas pessoas Na verdade, eu até tava vendo ali nas estatísticas que tem bem mais, né Jogando com a X-Besta com veneno É a primeira vez que eu vejo isso no Clash Royale Não lembro de um meta onde existia a X-Besta com veneno Aí não é só esse cara do Erogo aqui Na verdade, esse Arthur aqui, ó Também tá jogando de X-Besta com veneno E eu fui pesquisar e eu percebi Que tem outras pessoas utilizando a X-Besta só que com veneno Faz parte da adaptação do meta E eu vou dar todas as dicas pra você utilizar dessa forma Como que muda a X-Besta na utilização dela com veneno E eu quero mandar um salve especial pros 10 últimos inscritos do vídeo de ontem Se você quer tentar aparecer no vídeo de amanhã recebendo um salve É só clicar aí embaixo nesse botão vermelho embaixo escrito Inscreva-se, quanto que eu sou apoio de vocês E por isso, tô mandando um salve aí pra quem se inscreve aqui sempre no canal Então já vai clicando nesse botão vermelho embaixo escrito Inscreva-se que amanhã você pode ser uma das pessoas aparecerem aqui Eu vou preferir jogar com esse deck do Erogo aqui Porque ele tá top 44, tá? Se tivesse acima aqui esse Arthur, eu jogaria com o deck dele Como o do Erogo tá funcionando melhor Eu vou tá jogando com o deck dele Vamos no torneio global, galera Nós estamos aí com 7 barra 1, aqui é o torneio da dupla evolução Eu já copiei o deck do Erogo pra esse torneio E vamos testar e ver como é que funciona Galera, a primeira coisa que tem é você... A primeira coisa desse deck é você tentar o máximo possível Coletar ali vantagem na partida, né? Coletar aí o máximo de elixir possível pra isso E você começar a fazer os seus ataques Vamos colocar aqui esse cavaleiro Beleza, vamos esperar um pouquinho pra gente poder fazer a nossa defesa Agora sim, a nossa torre ajudando A gente já vai na ideia de defender esse corredor Já vou dar a habilidade ali também Vamos colocar isso aqui Beleza, a outra torre veio no apoio, na ajuda Acho que eu não preciso fazer nada contra esse corredor E reparem o seguinte, o nosso oponente tem cavaleiro mais aquela valquíria Então são duas cartas que realmente dão muito trabalho pra gente Aqui temos duas situações Eu posso ou colocar mais um coletor Ou dar uma x-besta Por que eu vou dar x-besta nesse momento? Justamente que a gente tem muita vantagem no jogo Na partida, a princípio E também porque ele tem dois minitanks que não é nada fácil da gente estar passando por eles Então vamos lá usar a habilidade aqui Vou torcer pra ele ter pouco elixir pra se defender Colocou ali aquela valquíria A gente vai conseguir um dano até que interessante Aqui eu posso seguir tentando pressionar Ou já focar em colocar mais um coletor em campo As duas formas aí pra gente vai funcionar bem Como eu já tenho uma vantagem de dano muito boa Uma vantagem até excelente Olha só o dano que a gente conseguiu naquela torre 219 que a gente deixou Obviamente eu vou dar um coletor em vez de Tentar forçar mais uma vez Vamos colocar isso aqui Por que eu gasto a minha tesla ali? Porque vai ser bem tranquilo defender esse corredor ali com espírito E também com os esqueletinhos né Porque a nossa torre ali já vai ajudar bastante quanto a isso Então beleza, a gente coloca isso aqui Ele vai ter o zap né Pra utilizar ali contra esse corredor Só que ele tava com tão pouco elixir galera Que ele demorou, que eu já reparei Que eu já vou até atacar o nosso oponente mais uma vez Colocando a x-besta ali do outro lado Vamos colocar essa tesla aqui Beleza, ela já sai limpando tudo isso Já vou dar a habilidade do outro lado pra ele gastar elixir daquele lado lá Beleza, já vamos conseguir aí com facilidade levar aquela torre Não teve facilidade nisso, não levamos aquela torre Mas aí o que a gente pode fazer é já dar um veneno e terminar de levar ela Vamos colocar esse espírito aqui Já posso colocar uma x-besta defensiva caso ele dê um corredor Já praticamente com o jogo ganho a gente dá outro coletor Pra gente conseguir ainda mais vantagem nesse jogo aqui Ó, se liga, como ele vem de corredor aqui O que a gente faz? A gente puxa aquela valquíria pra cá Já coloca isso aqui também Vou usar a habilidade ali Perfeito, já matou tudo isso Maravilha Puxa pra cá novamente Coloca aqui novamente Já temos mais uma tesla E GG Partida pra gente com muita tranquilidade Segundo jogo então Vamos lá rapaziada A próxima partida pegamos aqui o Lorde Varminage Eu acho que é isso O Lorde Varminage Vamos começar colocando aqui um pequeno príncipe Não sei se ele vai me atacar aproveitando desse quebra-muro Normalmente aí a torre já dá conta Eu simplesmente vou ignorar aquele lado ali Que ele tá me atacando Pra eu poder Aproveitar da Da vantagem de lixir que ele nos deu Pra simplesmente só atacar ele Perfeito Não preciso fazer muito Vou dar só o cavaleiro aqui Muito bom Beleza, ele colocou ali um arqueiro Esse arqueiro foi péssimo Eu diria Não tem o menor sentido aí Ele fazer essa jogada né Ele deu uma forçada monstruosa ali Pra conseguir Dar dano na minha torre E como ele forçou muito aí A gente vai Tá colocando esse coletor aqui em campo Pode ser que ele me ataque de mineiro aí Nesse coletor Já aproveitando pra colocar lanceiros Alguma coisa assim Então tem que ficar de olho nisso Colocando uma tesla avançada Impede que ele faça Várias Tipo, vários tipos de ataque ele tem Pra fazer E talvez o nosso oponente Já tenha até desistido Porque ele não tá jogando nada em campo A gente já colocou um coletor É isso Nosso oponente já desistiu aí Da partida Bem tranquilo mesmo Partidinha pra gente A gente já levou aquela torre Se eu soubesse eu nem teria dado essa tesla Na verdade é essa né Então vamos que vamos logo Fechar essa partida aqui Com muita tranquilidade Já vamos colocar ali a Nossa xbeixinha Dela maldader Nem precisei usar o veneno Ou ver diferença nesse deck Com o veneno O lance é que o meta atual Ele tem muitas coisas Que morrem pra veneno E não pra bola de fogo Por isso que agora A galera tá utilizando Mais veneno Por exemplo O meta ele tá recheado aí De gigante cemitério Cemitério em geral Cartas aí Que você consegue Matar todas elas juntas Etc e tal Vamos lá Mais um jogo então Pegamos aqui o Jartik Jartik 14 Finalmente aí Alguém com A torre normal né Normalmente a gente Não vê mais ninguém Jogando com a Torre da princesa Esse cara aqui É um guerreiro Eu diria Então vamos lá Já vou usar a habilidade Assim que passar ali ó Como ele deu o cavaleiro Eu tenho duas atitudes Aqui de jogo Ou fazer a vantagem No elixir Com o coletor Ou fazer a vantagem No elixir Com o ataque Eu vou fazer com o ataque E depois eu tento Com o coletor Ó Ele ficou com pouco elixir Eu não sei se ele vai ter elixir Pra defender Ele já teve outro cavaleiro Cara Esse cara aqui Ele foi bem ligeiro hein Esse cara aqui Ele foi muito rápido No gatilho mano Você tá doido hein Ele rapidamente Já teve outro cavaleiro O que que eu vou fazer Eu vou colocar aqui Os esqueletinhos Se um só bater A gente dá o espírito ali Beleza Nada fácil Esse jogo né Principalmente que ele tem Um deck que cicla Muito rápido Nosso oponente Espírito elétrico Aí fazendo a função De ajudar aquela torre Só o espírito elétrico Ele já é suficiente Pra Pra limpar O barril de goblins Eu vou usar a habilidade Aqui Já vou dar um veneno Lá também Muito bom Esqueletinho evoluído E agora a gente pode usar A X-Besta ofensiva Já que a gente tem Uma pequena vantagem Nesse jogo Habilidade aqui Perfeito O jogo praticamente Já é nosso Galera Não tem o que ele faça Pra essa X-Besta Parar de bater na torre dele Pelo menos até o momento Só o espírito elétrico É suficiente Pra esse barril de goblins Não bater O que é extremamente roubado Já vou Predictar Uma possível princesa Avançada Mesmo que a gente Não acerte o predict Ainda assim A gente consegue Evitar com que ele Tenha ciclo Como ele Atacou ali O nosso coletor A gente pode já Colocar mais uma X-Besta em campo Nem preciso Que essa X-Besta Bata Eu só preciso Dar dano Naquela torre dele E GG É vitória pra gente Deckzinho Com o veneno Nossa oponente Obviamente Já desistiu Não tem o que ele faça Repare na facilidade Que a gente teve nesse jogo A gente quase que não usou Uma das evoluções Que é a evolução da Tesla Praticamente Eu não Praticamente não Eu não usei essa evolução Hora nenhuma Só dos esqueletinhos Principalmente na hora Que precisou defender com eles Eu tinha A evolução dos esqueletinhos Na mão E foi bem tranquilo Esse jogo Mais uma partida Vamos que vamos Mais um jogo Pra cima Do japonês Aqui né Parece ser japonês Então é o seguinte Mano Aqui ó Eu vou estar colocando O espírito elétrico De trás Não importa se ele é ativador Ele tá vindo de fantasma Em vez de dar o pequeno príncipe Pra gente ter que usar O guardião A gente coloca só o cavaleiro Vou dar o pequeno príncipe Aqui recuado Se ele jogar alguma coisa Jogou o Ariete Então vamos dar a nossa Tesla Não é hora de dar coletor ainda Eu tenho que esperar A defesa ser 100% Perfeito Beleza Ok Como eu falei Eu tenho que esperar a defesa ser 100% Enquanto ela não for Eu não dou o coletor de elixir Agora eu posso já dar Um primeiro coletor Vendo que ele já veio de peca Como ele não tem Aquela bruxa mãe Na rotação ainda O que a gente pode fazer É já usar bem os esqueletinhos né Vamos colocar isso aqui Já usar a habilidade Tá Ele gastou muito elixir Sendo que eu tenho o coletor ainda na mão Então a melhor hora possível Pra me atacar é agora Ignorar esse fantasma E atacar com tudo Essa é a ideia Colocar aqui esse espírito Só pra evitar o máximo De dano possível Beleza Todo esse dano Já é suficiente pra gente Não preciso de muito mais do que isso Porque a gente precisa Coletar de novo Ótimo Já vou colocar isso aqui Beleza Ele usou do lado de lá Vamos dar uma tesla aqui Já usa a habilidade E já pressiona Porque a gente tem vantagem de elixir Perfeito Muito bom Aqui ele não tem elixir pra mais nada Rapaziada Aqui ele não tem elixir Pra absolutamente mais nada Vamos continuar A pressão que tá boa Cara Ele deu sorte com esse Com esse zap evoluído aí Mas tudo bem A sorte uma hora acaba É GG Galera Vitória pra gente Conseguimos aí mais uma vitória Na pressão e na vontade Que a gente teve De levar esse jogo Depois que eu comecei a pressionar Depois da vantagem De elixir Que a gente criou Isso é muito importante Nesse deck A partir disso Nosso aparente não fez Absolutamente mais nada A gente só atacou Ele só se defendeu E foi GG Vamos lá então Mais uma partida Em inglês Beleza Então Aqui mano A gente pode já dar um espírito E já ter o coletor na mão Se der 10 elixir E ele não fizer nada A gente já coloca Um coletor na tranquilidade Como ele colocou aí A broca A gente dá cavaleiro primeiro Depois vem o corredor O corredor não O coletor Beleza Gastou um zap melhor ainda Pra gente Ter mais vantagem Se ele der um feitiço O que eu acho difícil Que ele vai fazer Aqui A gente pode dar O pequeno príncipe E já usar a habilidade Perfeito A gente já pode Fazer um bom ataque Só que eu vou jogar Com mais tranquilidade Nesse primeiro momento De jogo Porque É a melhor coisa A se fazer Ó Como ele gastou o zap A gente ou podia coletar Ou podia já focar Em atacar Como ele tá Com pouco elixir Eu vou focar em atacar Tá Eu tive uma boa vantagem Elixir na real Só que ele conseguiu Defender aí Com uma desvantagem Elixir gritante Que favoreceu ele Nem eu entendi Como ele conseguiu Ter Aí Tamanha facilidade Para defender Em tanta desvantagem Elixir que ele tinha Mas É aquilo O cara jogou melhor Vamos colocar Essa tesla Para defender isso Vamos tentar Atacar novamente Beleza Ele teve ali O zap evoluído As evoluções Estão ajudando ele Até que a mais Até que ele está tendo Uma ajuda boa De evoluções Vamos colocar Esse cavaleiro Aqui E vamos colocar Essa tesla Aqui agora Beleza Conectou na torre É GG Rapaziada Mesmo que ele tenha Um zap Não vai fazer nada Como eu falei Depois de você criar Toda a vantagem De Elixir Que você precisa Na partida Muito difícil Do oponente Correr atrás Desse prejuízo Ele jogou Muito bem No início Eu tenho que dar méritos Aqui ao meu oponente Com certeza O início dele Foi realmente muito bom Ele conseguiu controlar Bastante o jogo Mas Depois que você Foca em fazer O que o seu deck Pede Que é Ter o controle do jogo A partir da vantagem De Elixir Quando você tem Essa vantagem De Elixir Dificilmente o oponente Vai fazer alguma coisa E quando você fecha Essa vantagem Começa a fazer os ataques Vamos lá então Mais um jogo O Pap Dilan É o nome do nosso Próximo oponente Vamos começar Colocando aqui Um pequeno príncipe Recuado Não temos Coletor de Elixir Então a gente pode Começar Até mesmo Se a gente quiser Atacando Mas não vai ser o caso Porque eu vou começar Na tranquilidade Vamos esperar Vamos dar a habilidade Na hora certinha Pode ser que a gente Tenha pego Mais um deck Parecido né Beleza Vamos dar um cavaleiro Aqui Vou colocar esse coletor Até poderia ter dado Um veneno Mas acho que Eu vou preferir O coletor mesmo Puxar aqui Para os dois lados Cara Ele usou Ele usou Zap Mais Mais a flecha Não tem muito sentido Ele ter gastado Tanto Elixir Assim Então vamos aproveitar Disso E já dar uma forçada Aqui E ver se ele cai Nessa Até que ele deu um dono Interessante Por causa desse bombardeiro Nessas horas A evolução Ela faz a diferença Né mano É um pouquinho De tempo Com esse espírito Aqui né E defender Sem tomar nenhum Hit Beleza Novamente Nosso oponente Gastando muito Elixir Vamos colocar Isso aqui Para forçar Ele continuar Gastando Dessa vez Ele não tem Um bombardeiro Evoluído Que é bom Ele tem Um bombardeiro Só normal Então por isso A gente ataca Beleza Mesmo ele colocando Um pequeno príncipe A gente conseguiu Fazer essa boa pressão O bombardeiro dele Vai demorar Fazer alguma coisa Por isso a gente aproveita Já coloca Essa tesla aqui Não deixando pegar nada Mais um coletor De Lixincão Porque ele está Se emocionando Toda vez Que eu coloco Um Finalmente Ele veio Mudando Sua estratégia Colocando uma peca Só que pode ser tarde Então vamos aproveitar Que ele tem essa peca E a gente já dá Uma x besta recuada Não entendi O que ele quis fazer Com esse zap Vamos usar Aqui Beleza Está a eslinha evoluída Aqui Finalmente O veneno Vamos lá Mais um coletor Em campo Perfeito Nosso oponente Não consegue Nem Cara Ele não sabe Nem o que ele Precisa fazer Para ganhar Esse jogo Ele está Tão perdido Que nem ele sabe O que ele precisa Fazer para ganhar Esse jogo Então Beleza Vamos colocar Essa tesla Aqui na volta Boa Está tentando Fazer uma pressão Atrás da outra Por causa Da Da torre Então vamos Colocar isso aqui Ele não para De dar De dar De dar flecha E E zap Ali Aqui acabou Galera Aqui não tem mais nada Que ele faça Não Olha isso O cara não para De gastar Elixir Eu que tenho Coletor de Elixir O cara que não para De gastar Elixir GG Para a gente Facilidade no olhar No jogo Deu nós De novo O cara gasta Elixir Como se ele tivesse Um milhão de Elixir Como se ele tivesse Três coletores De Elixir em campo É impressionante O cara está com uma PEC Gasta uma flash Um zap Num coletor Não faz o menor sentido Vamos lá então Mais um jogo Pegamos o German Do clã Verdugos MX Verdugos para quem não sabe É executor em espanhol Então é Executores MX É tipo isso Beleza Vamos começar com o veneninho Aqui nessa bruxa dele Na sagacidade Lembrando que esse deck Que a gente está usando Não tem tronco Então você tem que ficar Bem atento a isso Que por exemplo Nessa situação aqui Pode ser uma situação Onde você Esqueça que você Não está utilizando o tronco E acaba te atrapalhando Bastante Nosso oponente Vendo de mini pack Vamos colocar Esse espírito aqui Para a gente já Rapidamente Fazer a boa defesa Aqui ó Eu vou usar Me defendendo Enquanto ao mesmo tempo Eu ataco Que aí eu obrigo Ele a gastar elixir Lá na defesa Como ele gastou Todo esse elixir A gente simplesmente Ataca daquele lado Beleza Fizemos a ativação De torre Fizemos a defesa Fizemos tudo Que precisávamos fazer Vou colocar esse espírito Aqui também Para não deixar Esse moceguinho Pegar todos eles Já ataco Ele também Daquele lado Muito bom Não preciso fazer nada Em relação a esse dragão infernal A única coisa Que eu vou precisar fazer É deixar apertado o veneno Vai querer dar um giro Perfeito Conseguimos Olha o dano Que a gente deu Dos dois lados Mano Impressionante E se eu tivesse dado Um cavaleiro aqui Assim ó Ignorando o dragão infernal Seria ainda melhor Mas eu estou jogando Bem safe Assim né Bem Com o controle do jogo Sem forçar tanto Nosso oponente Atacando novamente Estamos aceitando O ataque dele né Só colocando Essa teslinha E fazendo a boa Ele está com um pouco Elixir Por isso X-Besta avançada Bom Mega Cavaleiro Por parte dele Eu de fato Achei que ele estava Com bem menos elixir Do que Do que ele poder Colocar o Mega em campo né Ainda mais que a gente Está com esse coletor aí Vivo Mas tudo bem Colocou ali uma Orcegada A gente vai Atacar novamente Nosso oponente Vou colocar os Esqueletos aqui Beleza É GG Rapaziada Aqui já é GG Pelo amor de Deus Mesmo que ele tenha Um Mega Cavaleiro Não vai ser tão Absurdo assim A gente está defendendo Isso não Beleza Defendemos com uma Certa facilidade Até Já vou colocar Até mais uma Uma X-Besta Aqui em campo Para a gente Já levar mais Uma torre Maravilha É GG Não teve jeito X-Bestinha Com o veneno Funcionando realmente Muito bem Nesse meta atual Mais uma partida De muito controle Para a gente Mais uma partida De facilidade Germa Não deu para ele Vamos lá então Mais um jogo Pegamos aí O Shop Shopix Melon Boy Melon Boy Beleza Começar com o Cavaleiro Aqui Exatamente na mesma Hora que ele deu Um Zap Então vamos ver Se a gente gasta Esse Espírito Para a gente dar O Coletor É muito bom Quando de fato A gente consegue Iniciar o jogo Com o Coletor de Lix Sem tomar muita pressão O que acontece Muito é os oponentes Eles perceberem Que você colocou Um Coletor E o que eles fazem Eles já atacam Muito rápido Aproveitando disso Então isso pode Complicar você No jogo Colocar isso aqui E já vamos Dar um Veneno Beleza Como ele atacou Com tudo E a gente defendeu Muito tranquilo É hora de Colocar uma XBX em campo Tá Não preciso Fazer nada Em relação A esse Dragão Infernal Só Ignorar E a gente Coloca mais Um Coletor Na partida Pode ser Que ele venha Com Lava De novo Prefiro Gastar um Zap Ok Vamos colocar Nossos Esqueletos Aqui Eu já vou Colocar isso Aqui Que é para a gente Fazer um tipo De pressão Nele Que incomode Muito ele Perfeito Já vou Usar a habilidade Para proteger O nosso Pequeno Príncipe E aqui A gente Já dá um Veneninho Para ir Matando Tudo isso Ok Esqueletos Aqui Chamando A intenção Mais um Coletor Em campo XB está Ali Ele jogou Muito bem Agora O que é Bem perigoso Para a gente Nesse momento Conseguimos Defender Mas não está Nem um pouco Fácil Ok Vamos atacar De novo Beleza Cara Eu acho que Eu vou Para o Tudo Ou Nada Aqui Beleza XB está Vai conectar E é GG Rapaziada Deu nós Deu bom demais Aqui Contra um deck De lava Hald O que foi bom É que eu tive Evolução na hora Certinha Da Tesla Que fez com que Aquele balão Não levasse Minha turra Ele atacou No melhor momento Possível Com aquele zap Evoluído Dele Ele conseguiu Tirar de campo Todas as minhas Defesas E me deu Bastante trabalho No final Também as evoluções Ajudaram muito Ele Toda vez que eu Atacava Para fechar o jogo Ele tinha Evolução Que atrapalhava Na defesa Da minha X-Besta Mas por fim Nessa pressão A gente conseguiu Pressionar ele Com o X-Besta Avançada Toda hora Deu muito bom Por isso GG Para nós Mais uma vitória É isso Clã Mais uma versão De X-Besta Agora no meta atual Deixa nos comentários O que você achou Dela Que eu quero saber Já fechamos Aqui mais um vídeo No canal 2 Estou muito Impostando Se inscrever Que está tendo um vídeo Aqui também No canal 2 Além do 1 Se inscreve no canal Deixa o like Tudo nessa Aquele abraço Valeu Até mais